Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, hoje é quinta-feira santa, nós começamos hoje na liturgia o tríduo pascal. E hoje nesta quinta-feira santa nós recordamos as grandes dádivas de Jesus para nós. Primeiro a ceia eucarística, depois o sacerdócio e o mandamento novo. Na ceia é um grande gesto de Jesus e um gesto surpreendente na ceia, pois quem preside a mesa nunca se levanta para servir os demais, e menos ainda para lavar os pés, que era uma tarefa simplesmente dos escravos. Então Jesus durante a ceia o surpreende, levanta para servir, levanta para lavar os pés dos discípulos. Uma situação que ele se faz bem humilde, para mostrar para nós o sentimento de nossa vida e a humildade que nós também precisamos reativar em nossa vida. Jesus quer gravar no coração dos discípulos o verdadeiro estilo de amor, um amor humilde, um amor que não repara e não tampouco destrói a sua dignidade, pois a humildade, pelo contrário, eleva a nossa dignidade. Então o mestre que se apressasse, o mestre que muitas vezes se prezasse, ele jamais se abaixaria para lavar os pés de um discípulo. E aqui ele me surpreende com esse gesto, porque era afinal de contas, todos aqueles senhores, todos os mestres, se colocavam diante da mesa num ar de superioridade. Jesus, pelo contrário, ele se abaixa, lava os pés e serve os discípulos para mostrar a simplicidade e a humildade. Então o gesto de lavar os pés quer apontar para nós uma nova sociedade, onde o maior deve ser o menor, onde o primeiro deve se fazer o último e o grande deve se fazer pequeno. Essas são lições que nos deixam de fato elevados para Deus, porque como ele mesmo diz, quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Então o grande presente de hoje, esta quinta-feira, é a Eucaristia, porque a Eucaristia é um dom por excelência, o sacrifício que transforma toda a humanidade. Então hoje, a nossa grande alegria, nesta quinta-feira santa, é a instituição da Eucaristia. E falar a instituição da Eucaristia, como também do sacerdote. Por sinal, hoje é o dia do sacerdote, porque ele que consagra, ele que partilha o pão. Partilhar o pão é o sinal da Eucaristia. Portanto, hoje, celebremos, em nossas comunidades paroquiais, com todo o afinco e nossa fé, a Eucaristia, a instituição de Jesus que vem até nós, na forma de pão, na forma de vinho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas horas de Deus. Amém.